A guerra fria de Satanás contra a igreja é feita no terreno das pregações, lugar onde a maioria acredita ser inviolável, e por isso pensa estar seguro, e consequentemente baixa suas defesas, acreditando cegamente, e com isso o demônio tem criado mecanismos de indução, modelando o subconsciente dos ouvintes dessas pregações, nublando o entendimento de uma forma equivocada de ver Deus e consequentemente aguardar um operar dele, que não virá. Nisso mora o perigo que vem derrubando a muitos e desconcertando a outros por serem frustrados naquilo que esperavam receber de Deus. Foram induzidos a crer em exaltações a nível de Mardoqueu, José do Egito, Esther na Sala do Rei, Daniel na Cova dos Leões, Jona virada do cativeiro, enfim, pregações que incitavam e incitam a multidão a crer no movimento de proporções gigantescas, quando que na verdade fomos chamados para uma vocação alta e soberana, que inverte esses valores, que equivocadamente é pregado na intenção de alegrar a igreja, consolar, enxugar as lágrimas, porque tudo isso se encontra na Bíblia. Mas aí que mora o perigo. Satanás usou da própria escritura de forma distorcida e descontextualizada para tentar Jesus Cristo no deserto. E qual foi a resposta? Ele, porém, respondeu, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4. E continua a fazer o adversário a mesma coisa nos dias de hoje, no pregar transmitindo a ideia de invencibilidade, de justificação a todo custo, usando a alusão do livro das crônicas. Mardoqueu foi um acontecimento atípico, e por nossas obras seremos recompensados, nos pregam, apelando diretamente aos nossos sentimentos humanos, e geram emoção febril e momentânea. A multidão sai feliz, mas não aprendeu nada. A multidão sai carregada de esperança, e o crescimento ou aperfeiçoamento das almas continua estagnado. Aí mora a astúcia do adversário. Esconde sua manobra em pregações de alegria e festas, calando a verdadeira pregação do Evangelho, que prega o reino vindouro. Agora também com pregações espetaculares, exibindo conhecimento, dando enfoque ao pregador, fama e prestígio ao homem. A multidão vai para ver um espetáculo, e não para ouvir a verdade. E nisso tem-se esfriado a grande massa, com pregações que mimam, emotivam, emocionam, mas não cura chagas, não remove os tumores da alma, incitando a autoaprovação, o autorreconhecimento. Não sou contra o fervor, falar em línguas, dar glória a Deus, mas sou a favor de um culto avivado, e sei que Deus também trata assuntos da ordem material, em todos os ambientes, mas transformar isso na prioridade, dizendo jargões bíblicos descontextualizados como Eu conheço as tuas obras, e afirmo que são boas, ou que farei coluna no meu templo. A pessoa já sai da igreja achando que vai para o ministério, e que todas as coisas vão acontecer. Porque os tais que assim dizem, a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras, eles hoje enganam os corações dos simples. Está em Romanos 16, versículo 18. Enfim, tem inúmeros exemplos, como a passagem de Mardoqueu, José do Egito, que são exemplos de exaltação a nível extremo. Com isso, inflamam os corações a crer numa virada épica, e não é pregada a realidade sobre como a graça opera com o homem. Não trata a questão da renúncia pessoal. De ser participante dos vitupérios de Cristo. Doe relevar as afrontas, desprezar o desprezo, ter como norte a vida eterna, acima de tudo. Ser indiferente com questões passageiras. Elucidar a questão do favor imerecido que recebemos, e que após o batismo continuamos a não merecer. E após a sermos usados nesta santa obra, continuamos a não merecer. Tendo em vista que nosso status não muda, somos servos inúteis. Provai dos espíritos, pois nem todos são meus. João, capítulo 4, versículo 1. E também um prega e a igreja julga. Cristo nos emancipou, trazendo a salvação individual. A riqueza da graça é que ela é adaptável a cada um, buscando-nos onde estivermos, indiferente da profundidade que estivermos. Caídos como estávamos, pregações estimulam a meritocracia. Pregam que temos crédito no céu. Sendo que se tivermos mesmo crédito, não precisaríamos de um tutor. Cristo como nosso fiador. Temos, na verdade, uma dívida moral eterna com o favor de Cristo. Ora, quem tem crédito é independente. Justificam nossos sofrimentos com a ideia distorcida de que nos é cobrado um preço pelos dons de Deus em nós. Quando que é tudo gratuito. Cristo pagou essa conta. E dom é dádiva. E dádiva é gratuita. E também se fôssemos cobrado, com o que pagaríamos nossas aflições? Lágrimas? Nada disso tem valor com relação às coisas divinas. Apenas as lágrimas e o sangue de Cristo tem valor. O nosso é manchado por natureza. Por isso, é inviável. Não tem nenhum valor perante a graça. Apenas as lágrimas e o sangue de Cristo pode ter esse valor para pagar. O nosso é manchado por natureza. E por isso é inviável. Não tem nenhum valor perante as coisas eternas. E é muita ousadia achar que nossas lágrimas podem pagar algo que só nos é dado porque Cristo pagou com sangue. E querer nivelar a valorização é muita falta de esclarecimento. Mas prosseguimos, acreditando que Deus não vai falhar. Pois nunca falhou. E nós buscamos repudiar o evangelho da prosperidade. Pregação de cura? Cristo já nos curou. Pregações de libertação? Já fomos libertos. Já somos mais do que vencedores. Mas tudo isso está, na verdade, é na esfera espiritual. E os pregadores tendem a enfatizar isso no âmbito material. Hoje, moda, colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Determine a sua vitória. Você nasceu para ser um vencedor. Profetize para você mesmo e diga isso e aquilo. Essas são algumas das frases preferidas do mundo evangélico. Deus tem total poder e controle absoluto em tudo, físico e espiritual. Mas o foco é no espírito. A matéria é secundária, passageira e transitória. Aí mora a questão diabólica. Trazer o foco para a matéria, para as aflições momentâneas, supervalorizando o passageiro, desnorteando o foco da salvação. Com isso, o resultado é um povo fraco, vazio e distante de Deus. Falam de Deus, mas não falam com Deus. Esquecendo das duas orações que Cristo citou, uma agradecida por não ser como os demais pecadores, outra reconhecia o pecado e dizia, Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Está em Lucas, capítulo 18. Deus repudiou a primeira e aceitou a segunda. E na contramão disso pregam que nossas obras são boas e que seremos retribuídos incitando o povo a orar cobrando de Deus. Por enxergarem em si mesmo boas obras que merecem retribuição, está aí a arma do adversário que vestiu o povo de alta aprovação e nisso ajoelham apenas a carne, o espírito permanece de pé fiado nos equívocos de que tem algum crédito ou direito, alimentados por pregações que afastam de Deus ao invés de aproximar. Irmãos, sejamos munidos de discernimento e luz, o investimento do adversário está em falsificar pregações, fazendo-se parecer como boa, mas introduzindo sutilmente uma mentira vestida de verdade. Sofismo do século presente.